Os receptores de rádio modernos são bem superiores. Este receptor de rádio da Sansui é muito bom, um dos melhores que eu já conheci. Um cachalando. Infelizmente, o som só fica bom com todo o grave, todo o agudo. Vendo loudness é ligado. É deficiente nos agudos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os receptores de rádio modernos são bem superiores. Este receptor de rádio da Sansui é muito bom, um dos melhores que eu já conheci. A CIDADE NO BRASIL 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 Fiz o som só fica bom com todo o grave. Vendo loudness é ligado. É deficiente, não é? Não é? Não é? Não é? Legenda Adriana Zanotto